Jovem Pan Semana da Pan Semana da Pan Tudo o que foi destaque em nossa programação Olá, está começando mais um Semana da Pan Eu sou o Vitor Brown e trago agora um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação Os últimos dias foram marcados por atos a favor do presidente Jair Bolsonaro que reuniram milhares de apoiadores ao redor do país A data era extremamente aguardada por bolsonaristas pois era vista como a oportunidade de se manifestar a favor da liberdade e contra decisões do Supremo Tribunal Federal O presidente começou o 7 de setembro com discursos em Brasília onde voltou a atacar o STF e principalmente o ministro Alexandre de Moraes Vamos acompanhar então um trecho da presença de Bolsonaro na capital federal O Supremo Tribunal Federal Perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal Nós todos aqui Sem exceção Somos aqueles Que dirão pra onde o Brasil deve ir Temos em nossa bandeira Temos em nossa bandeira Escrito Onde em progresso É isso que nós queremos Não queremos ruptura Não queremos brigar com poder nenhum Mas não podemos admitir Que uma pessoa Turve a nossa democracia Não podemos admitir Que uma pessoa Coloque em risco A nossa liberdade Eu jurei o dinheiro Juntamente com a Milton Mourão Vice-presidente do meu lado Juntamente com o Praga Neto Vice-defesa Darmos a nossa vida pela pátria Todos vocês Que com a aventura não fizeram esse juramento Fizeram outro Também igualmente importante Dar a sua vida pela sua liberdade A partir de hoje Uma nova história Começa a ser escrita Aqui no Brasil Peço a Deus Mais que sabedoria Força e coragem Para bem decididos Não são fáceis as decisões Não escolham o lado do conforto Sempre estarei Ao lado do povo brasileiro Esse retrato Que estamos tendo nesse dia Não é de mim Nem de ninguém Em cima desse carro Esse retrato é de vocês É um comunicado É o último Para todos Que estão na prática Dos três poderes Inclusive Eu presidente da república Para onde devemos ir Cada um de nós Deve se curvar A nossa Constituição federal Nós temos Essa obrigação Se queremos a paz e harmonia Devemos curvar A nossa Constituição E dizer a vocês Enquanto vocês estiverem comigo Eu estarei com vocês Não importa Não importa Quais obstáculos Proventura Tenhamos ao longo Do nosso caminho Cheguei aqui E entendo Por uma missão de Deus E a Ele Devo a minha segunda vida E devo Também A condução Dessa nação Todos nós Somos passageiros Nessa terra Todos nós Temos responsabilidade Todos nós Temos o dever De lutar Para aquilo Que se faça de melhor Para cada um de nós Indo pro encerramento Peço que me ouça Hoje por volta Às dezesseis horas Lá na Paulista Como chefe De executivo Seria mais fácil Ficar em casa Mas como sempre Diz Ao longo de toda Minha vida De polícia Sempre estarei Onde o povo Esteve Força ao longo E retorno Amanhã Estarei com o Conselho Da República Juntamente com o Ministro Para nós Juntamente com o Presidente Da Câmara Do Senado E do Supremo Tribunal Federal Com esta fotografia De vocês Mostrar Para onde Nós todos Devemos ir Acredito No Brasil Acredito em vocês E todos nós Acreditamos Em Deus Muito obrigado A todos vocês Brasil Acima de tudo Deus Acima de tudo O discurso mais longo Do presidente Ocorreu em São Paulo Onde de acordo Com estimativas Reuniu cerca De 125 mil pessoas Bolsonaro Seguiu se pronunciando Sobre o ministro Alexandre de Moraes E afirmou Mais uma vez Que apenas Deus O tira do cargo Vamos conferir Admitir Que uma pessoa Tira Um homem Tira Turbe A nossa democracia E aderrasse A nossa liberdade Dizer A ele Que ele tem Tempo ainda Para admitir Tempo ainda De Arribar São José Dizer actor São José Paulo São José Um Outro Especial . Nós Devemos o que eu falo em nome de vocês determinar que todos os prédios políticos sejam os portos em liberdade dizer a vocês que qualquer decisão o senhor Alexandre de Moraes esse presidente não vai cumprirá a paciência do nosso povo já se sentou ele tem tempo ainda pedir o seu mulher de cuidar da sua vida ele para nós não existe mais liberdade para os prédios políticos fim da censura fim da perseguição aqueles conservadores aqueles que pensam no Brasil nós acreditamos e queremos a democracia a alma da democracia é o voto não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições e dizer também que não é uma pessoa no tribunal super eleitoral que pode dizer que esse processo é seguro e confiável porque não é não podemos admitir o ministro do tribunal super eleitoral também usando a sua caneta que não tem existem diversos que podem poder desinvкуюitivos com o governo, como a democracia e epiderm manos, o governo não é o terceiro de eleitor do juiz Nós queremos emissões, limpas, auditáveis e divulgantagens públicas do verde. Não posso participar de uma faixa como essa patrocinada ainda pelo presidente Tribunal Superior Eleitoral. Mas, meus senhores, hoje temos uma fotografia para mostrar para o Brasil e para o mundo. Não de quem está agora aqui nesse carro onde eu sou, mas uma fotografia de vocês, para mostrar para o mundo e para o Brasil. Que as cores do nosso abateiro são vivas e amarelas. E cada vez mais, nós somos conservadores. Cada vez mais, nós respeitamos as leis e a nossa Constituição. E não vamos mais agir em si. Pessoas como Alexandre de Coralio, continuem a aceitar a nossa democracia e respeitar a nossa Constituição. Ele teve todas as oportunidades para agir com respeito a todos nós. Mas não agir dessa maneira como continua a não agir. Como agora há pouco e persecutou um cidadão americano com as inquirises sobre artes antidemocráticas. Uma vergonha para o nosso país. Patrocinada por Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro problema aqui no Brasil. E tenho certeza que ao lado de vocês, superarei todos os obstáculos. Vocês nunca viram um chefe de Estado se dirigir ao seu povo na minha águia do seu mandato. Não querem um conforto nos palácios ou de pedestres que existem em Brasil. E vocês, lá atrás, quando você não entraça no Exército Brasileiro, jurei da minha vida pela Pátria. E tenho certeza que vocês todos, também de forma consciente, juraram pela sua vida e pela sua liberdade. Apoio encontrei uma menina que me perguntou se era difícil ser presidente. Eu falei que sim, era difícil, mas era por ela. Faço isso pelos nossos filhos e nossos netos. E faço porque tenho apoio de vocês. E quando vocês estiverem ao meu lado, eu estarei sendo porta-voz de vocês. Essa visão é digna. Essa visão é espinhosa. Mas também é muito gratidante. Não existe satisfação maior do que estar no greve de vocês. Pode ser certeza. Onde vocês estiverem, eu estarei. Cumprimento, patriota, que estão em todos os lugares desse nosso intenso Brasil, hoje se manifestando por liberdade. O povo acordou ao longo dos últimos anos, cada vez mais, a onda verde e amarela, a gente vai surgir por toda essa nação. Isso não tem preço. É o acordar de uma nação. É a certeza de que temos grande lá na frente. Agora, o que incomoda alguns lados da vida, é que nós realmente começamos a mudar o Brasil. Temos consequências à pandemia. Sofremos consequências de falta d'água. Sofremos consequências vigiadas pelo Brasil. Mas nós vamos superar esse obstáculo. O melhor de mim, darei isso a vocês. Darei até a minha própria vida, se for necessário. Acreditem. Acreditem. Com vocês, nós colocaremos no Brasil nunca o destaque que ele vai merecer. Temos uma pátria que ninguém ganha. Temos um povo maravilhoso. Temos tudo para sermos felizes. O que faltava era um político de qualidade. Sempre queriam olhar todos nós. Como tem de meu lado aqui alguns ministros. E vocês sabem o que nós estamos fazendo. Hoje nós prestamos contas a vocês. E não a partidos políticos. Cada vez mais a certeza do nosso futuro. O apoio de vocês é primordial. É indispensável para seguirmos adiante. Nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Agradecer a Deus pela minha vida e pela minha missão. E dizer a quem? Que querem me tornar indeligível em Brasília. Só Deus me tira de lá. E aquele que pensa que uma caneta pode me tirar da presidência, diga uma coisa. Para todos nós, nós temos três alternativas. E esquecer o que pode me tirar. Presa, morto com vitória. Dizer aos canários que nunca serei preso. A minha vida não esquece a Deus. Uma vitória é de todos nós. Muito obrigado a todos. Brasil e partidas de tudo. Brasil e partidas de todos. Pós a cobertura completa dos atos de setembro pela Jovem Pan, o programa Os Pingos nos Is repercutiu todos os acontecimentos envolvendo as manifestações pró-Bolsonaro. Vamos conferir. Olha, hoje pela manhã, aqui na esplanada dos ministérios, com mais de 100 mil pessoas aqui, o presidente revelou que vai convocar o Conselho da República. O Conselho da República, ele é formado pelo presidente, vice-presidente, presidentes da Câmara, Senado, seis cidadãos. E é para tomar decisão importante. Estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. A última vez que o Conselho foi convocado, houve intervenção. Intervenção federal no Rio de Janeiro. O Conselho chegou a discutir uma intervenção, mas ficou apenas intervenção parcial, ou seja, na segurança. Durante esse tempo, o Congresso fica impedido de votar em emenda à Constituição, ou seja, é um momento realmente extraordinário, extra, na democracia. Os presidentes da Câmara e do Senado se revelaram surpresos com a possibilidade de convocação do Conselho da República. Mas, olha, não era para se surpreender. Essa dificuldade de convivência com o Supremo Tribunal Federal já vem de muito. E as reclamações que eu escuto aqui até de parlamentares é de que o Congresso Nacional está como espectador e de longe desse processo que fragiliza e deixa isolado, sozinho, o presidente Jair Bolsonaro. Se o Congresso se cala, se o Congresso não entra nesta defesa da democracia, tentando levar o Supremo a cumprir a Constituição, o presidente vai buscar apoio aonde? No povo. Aí é a tal democracia direta. Foi o que aconteceu hoje no Brasil, de forma inédita. Nunca um presidente da República, no exercício do cargo, reuniu tanta gente num protesto a favor. Essa é a novidade. Olha, senhores, o... Ele anunciou uma ruptura. Não vai mais, não vai mais obedecer atos do ministro Alexandre de Moraes. Até então, não há nada de concreto que possa indicar que o presidente Jair Bolsonaro saiu das linhas da Constituição, ou seja, que provocou essa ruptura. A partir de agora, uma decisão do ministro Alexandre, segundo anunciou o presidente Jair Bolsonaro, não será cumprida. A gente não sabe exatamente se isso envolve também a Polícia Federal. Se ele mandar prender alguém, o chefe da Polícia Federal pode dizer, não, não vamos executar essa prisão, não. E aí que estará criado o impasse. O presidente coloca posições ali muito importantes. Primeiro, isso, não cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele considere inconstitucional. Diz que já deu todas as chances, o ultimato é esse. Segundo lugar, liberdade para os presos, que o presidente fala em presos políticos. Roberto Jefferson, blogueiros e tal. Por outro lado, a história de não pagar, não monetizar os sites de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Isso tem que acabar. É um dos pontos do ultimato que o presidente Jair Bolsonaro dá. E, por último, volta o debate agora de uma maneira muito mais firme e peremptória de que é preciso o voto no papel, o voto impresso. Esse assunto já se exauriu na Câmara dos Deputados. Uma emenda à Constituição foi rejeitada só numa legislatura seguinte. E se não se pode votar através de emenda, não se pode numa legislação inferior. O Congresso Nacional decidiu não aceitar o voto impresso. Um não do Congresso significa que não pode. E aí, como é que vamos saber os próximos capítulos? Os partidos políticos, eu recebi aqui mensagens, partidos políticos começam a se reunir, começam a discutir a situação. Que agora sobe um tom, e um tom muito forte. Qual é o tom? O posicionamento das pessoas nas ruas assusta. É impressionante a presença do povo nas ruas. E essa participação, levar tanta gente assim no feriado às ruas, é preciso ter uma liderança muito forte. E isso está sendo levado em consideração. É um ponto fora da curva esta defesa do governador de São Paulo, João Dória, de processo de impeachment. Não há esse debate. Mas os partidos, a partir de agora, terão sim que resolver. Terão que decidir. Isso me lembra o Herman, um espanhol que levou os seus soldados para as Antilhas. Chegando lá, ele decidiu que seria uma conquista e uma ocupação definitiva. E colocou fogo nas caravelas, colocou fogo nos navios, para que os soldados não pensassem na possibilidade de voltar à Espanha. E foi isso que aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro, agora com esse apoio popular e forte, tomou essa decisão. Colocou fogo nos navios e é um ponto de inflexão. Não há mais volta. Agora é rediscutir o papel dos ministros do Supremo. E principalmente agora, ele centrou mesmo fogo aí no ministro Alexandre de Moraes. Análise agora da Ana Paula Henkel, mais uma vez com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo. Muito bom, Vitor. Está aqui no Brasil nesse dia tão importante. Um dia histórico. Eu estive nas ruas, no chão. A Paulista estava absolutamente lotada. Alguém comentou algum número aí? Acho que foi o número do governo do estado de São Paulo, em 125 mil. Impossível. Impossível. Eu andei mais ou menos de sete a oito quarteirões para conseguir entrar na Paulista, ali nas ruas paralelas à Paulista. As alamedas também estavam lotadas. Foi muito difícil entrar na Paulista. As ruas em volta da Paulista também, absolutamente lotadas. E eu fiquei muito impressionada com a limpeza das ruas, alguns carros de som dizendo, encontramos a carteira do fulano de tal, encontramos o celular do fulano de tal, mostrando uma civilidade incrível. E quando o presidente Jair Bolsonaro chegou para discursar, foi um barulho ensurdecedor. A Paulista toda parecia que estava tremendo mesmo com o discurso do presidente. Então, é aquilo que o Zé disse. Discutir impeachment, eu não sei como, porque o povo foi para as ruas e entendeu que para poder defender esse governo, esse executivo ou outro político ou outra ideia desse ou de outro governo, o público entendeu que a liberdade está acima de absolutamente tudo de mais sagrado e de mãos dadas com a Constituição. E nós temos visto aí, a ruptura já houve, embora muitos queiram amanhã, vão colocar que o presidente Jair Bolsonaro quer causar uma ruptura, eu acho que a ruptura já foi dada. A ruptura já aconteceu com o Supremo Tribunal Federal, já aconteceu com essa caneta tirânica aí do ministro Alexandre de Moraes, não respeitando o Estado Democrático de Direito, o sistema acusatório, ele é vítima, ele é investigador, ele é o policial, ele é o juiz, ele é absolutamente tudo. Inquéritos inconstitucionais, aquilo que o Filza fala. Nós vamos chover no molhado aqui, de ficar falando das inconstitucionalidades que o Supremo Tribunal Federal vem cometendo ao longo dos últimos anos, dos últimos dois anos. Nós listamos aqui outro dia, saiu na revista Oeste também, tem 123 perseguições a esse executivo especificamente, e se a gente estender essa lista para as inconstitucionalidades do Supremo, esse número aí passa de 200. Então a ruptura já foi feita, a ruptura, o desrespeito à nossa Constituição já foi escancarado, e a corda sempre foi esticando um pouco mais, um pouco mais. A cada semana o Supremo Tribunal Federal dobrava a aposta, alguns ministros dobrando a aposta ainda mais, desafiando o povo a proteger a Constituição. E hoje, a gente vai falar ao longo aqui do programa, das manifestações, de tudo que aconteceu, hoje a resposta foi exatamente essa. Chega, eu vi aqui no Twitter que várias contas muito importantes, contas verificadas, inclusive de americanos, de europeus, estão colocando as imagens da Paulista, do Rio, muitos cartazes também em inglês, porque a gente sabe que a versão que será dada amanhã será a versão de ruptura e de ações, manifestações antidemocráticas, e os cartazes estavam todos espalhados em inglês. Interessante com a data de hoje, para que não haja absolutamente nenhuma dúvida de que o povo hoje foi às ruas para defender a Constituição. E o presidente Bolsonaro entendeu o discurso do povo e não há a menor chance de impeachment contra o presidente. Agora você, Guilherme Fiusa. Queremos ouvi-lo, Fiusa, a respeito de tudo que aconteceu nesses 7 de setembro. Olha, o dia de hoje é para a gente fazer a pergunta inevitável. Aos observadores dessa cena política brasileira, dessa cena brasileira, que tem trazido uma leitura tão diversa do que se passa diante dos seus olhos, olhos fechados, talvez. Então, a pergunta a se fazer hoje aos democratas de auditório, democrata de auditório, auditório não é na rua, né? Vocês viram o povo? Hoje vocês viram? Porque no primeiro de maio vocês não viram. No primeiro de agosto vocês não viram. Vocês estão com dificuldade de ver o povo. Então, hoje, uma manifestação caudalosa. Caudalosa. Essa reunião em São Paulo, provavelmente, sem precedentes na história, né? E também não vou entrar nessa conversa de cálculo, de não sei o quê. Eu acredito no que os meus olhos veem. Eu, felizmente, não me dei esta função estranha de fechar os olhos. Então, a maioria está vendo, né? E isso não tem precedentes. Então, a gente pergunta, hoje vocês viram o povo? Vocês viram o tamanho do povo? Brasília. Viram? Povo chegando, os caminhões. Vocês viram aquela... Vocês viram as dimensões do povo brasileiro representada na rua? Ou ainda não está dando para ver? Então, a pergunta é... Vocês viram o que é o país? Vocês já estão ligando, voltaram a ligar o nome, a pessoa? O que é o país? Ou vocês ainda estão achando que o país é o gabinete do Renan Calheiros, do Alexandre de Moraes, do Luiz Roberto Barroso, do Omar Aziz? E uma meia dúzia de manchetes. Vocês acham que o país é o quê? É um consórcio de gabinetes com umas manchetes que cria, que diz que o povo é golpista, que desistiu de achar que democracia é uma coisa de povo. O que vocês acham que é o país, o Brasil? O que vocês acham que governa o Brasil? Que lidera o Brasil? Que decide o que se passa no Brasil? Então, a resposta mais eloquente possível está hoje nas ruas do país, do Brasil, no dia da independência. É um grito de independência. É muito fácil, meus amigos, fazer a leitura. É muito fácil perceber, por exemplo, o que se passa no cenário eleitoral. Nós vimos, ostensivamente, o juiz do processo eleitoral, o STF e, especificamente, o TSE, se recusando a discutir, mais do que se recusando, agindo ostensivamente contra uma matéria, contra um projeto de aprimoramento da segurança de um sistema que foi violado. Isso é assunto terminal. A partir daí, a eleição está sob suspeita. E vocês olharam pela janela? Porque para a rua vocês não vão. Vocês olharam pela janela? Teve helicóptero? Ó, dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Vocês não olharam, dá para dar uma olhada agora. Manda aí, o pessoal que vê os pingos, manda aí para o pessoal que está ali com uma foto de três gatos pingados em algum lugar, dizendo que tem um miliciano na esquina, outro miliciano na outra. Mandem essas imagens aí, que estão agora nos pingos. Vocês viram? Então, assim, estas imagens, esta representação, quer dizer o seguinte, essa gente toda aí, que é o Brasil, não vai aceitar eleição roubada. Deu para entender? Olha o tamanho do povo. Olha a capacidade e a decisão de se mobilizar desse povo. Vocês acham que esse pessoal vai embora para casa e vai deixar uma eleição suspeita transcorrer? Vocês imaginem o que acontecerá no Brasil se, em 2022, no ano que vem, aparecer este ladrão condenado e reabilitado pelo mesmo tribunal que preside o processo eleitoral, né? Então, esse candidato que hoje tem 243% nas eleições de voto, se as eleições fossem hoje, estava eleito, empossado e já roubando normalmente. O Lula. Vocês acham que se esse cara, que não consegue sair na rua, chamei o Lula para dar uma volta aí nessa Paulista, para ver a simpatia que o povo tem por ele, né? Então, vocês imaginem se, num processo que a gente não sabe dizer muito como seria, aparece eleito este criminoso. Eleito. Não foi para a rua porque não pode, não fez campanha, ficou escondido. Manchetes, propaganda, aquela estiva para dizer que ele tem umas coxas lindas, que ele é legal, né? Esse jogo imundo que a gente está vendo aí. E aí, depois, resulta, vem o resultado da urna. Lula, presidente, novo presidente do Brasil. Olhem para... Dá uma olhada pela janela aí. Vê a imagem dos primos nos is. O que vocês acham que vai acontecer com o Brasil? Esse Brasil que acordou, esse Brasil que está na rua e que é gente abessa, companheiros. É gente abessa. Eu sei que dentro do gabinete, dá até para não ouvir o barulho, mas vocês imaginam se acontece um cenário como esse, que não é uma construção surrealista minha, não. Esta suspeita está dada pela conduta lamentável do árbitro do processo eleitoral. Então, a demonstração de hoje é a seguinte. A democracia brasileira é isso, ela tem dono. É o povo. Não é golpe, não é tentação de democracia direta, não é nada disso. Isso aí é o direito do povo que está percebendo que nos gabinetes estão querendo tomar. Estão querendo tomar na mão grande. Estão querendo tomar conta da vida dele no grito. E ele disse hoje que não vai deixar, que isso não vai acontecer. E a gente espera que isto não aconteça de forma pacífica. Cristina Grêmio, queremos ouvir ela também. Cris, seja bem-vinda mais uma vez. Que bom tê-la aqui hoje. A Ana disse que caminhou bastante. Eu caminhei 10 quadras para conseguir chegar aqui na Jovem Pan. Tirei muitas fotos de todos os cartazes, praticamente, que eu vi nas mãos das pessoas. O pessoal já estava indo embora, estava no contra-fluxo. Muitos cartazes em inglês. Mandei alguns para você aí, Ana, para você espalhar lá para o pessoal, para audiência maravilhosa nos Estados Unidos. Mas eu queria ler alguns para mostrar como é diferente do que está sendo reportado por alguns veículos da mídia, dizendo ainda que eram pautas antidemocráticas. eu não vi um único. Eu imagino que até tenha tido alguns pedidos. Eu não vi um único pedido de fechamento de Congresso, de fechamento de STF. Os cartazes em inglês aqui, nós queremos voto, está escrito em inglês, estou traduzindo. Nós queremos voto auditável, votos impressos e total contagem pública. As pessoas falando em inglês para que na mídia estrangeira saia exatamente o que elas estavam pedindo. STF, yes. Luiz Fux, no. E tem isso com os nomes de vários ministros. Alguns estão falando em demissão de ministros. China does not rule in Brazil. A China não impõe regras no Brasil. E assim vai. Essa aqui também está em inglês. Nós queremos respeito pelo nosso voto. Escolhemos Bolsonaro. E aí tem um cartaz aqui que até lembrei do Fiuza. Não ao passaporte vacinal. São várias pautas que o pessoal levou para a rua. Esse está em português. Presidente, queremos freio para quem vai além da Constituição. Então, as pessoas pedindo não intervenção nem nada. Apenas que se exija o respeito à Constituição. Prison for corrupt politicians. Prisão para políticos corruptos. E por aí vai. Tirei dezenas de fotos aqui. Queria fazer um comentário em cima do que o presidente falou. Eu acompanhei muito atentamente o discurso de Brasília. Até anotei vários trechos. porque eu estava em casa ainda de manhã acompanhando o que estava acontecendo em Brasília e me chamou a atenção que era um discurso absolutamente sereno e com um apaziguador até eu sentir. Aqui, abre astos para o presidente. Temos em nossa bandeira escrito ordem e progresso. É isso que nós queremos. Não queremos ruptura. Não queremos brigar com poder nenhum. Mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco nossa liberdade. Aí, em outro trecho mais para frente, de novo, aspas aqui para o presidente. Esse retrato que estamos tendo de cima desse carro de som ele estava em cima de um caminhão. Esse retrato que estamos tendo de cima desse carro de som é um ultimato para todos que estão na praça dos três poderes inclusive o presidente da república para onde devemos ir. Cada um de nós deve se curvar a Constituição Federal. Se queremos a paz e a harmonia devemos todos nos curvar perante a Constituição. Então, eu vejo aqui um recado muito claro que ele lê para si e que ele divulga ali também para os outros presidentes de poderes. E a gente sabe em quais poderes a Constituição não está sendo respeitada pelos presidentes de quais poderes. Ou no caso do STF especificamente, vamos falar em todas as letras aqui, não é necessariamente o presidente, mas quando um ministro desrespeita a Constituição, essa questão é questionada através de um recurso via advogados, seguindo todos os trâmites legais, vai para plenário e o plenário concorda com uma decisão inconstitucional, é óbvio que a população está interpretando que o STF, o Poder Judiciário, a alta corte, a mais alta corte do país, não respeita a Constituição. Então, era este o grito de liberdade que as pessoas pediam hoje, estava muito claro, muitíssimo claro, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Em São Paulo, os ânimos parecem que ficaram um pouco mais exaltados aqui no discurso do presidente, que ele cita o nome do ministro Alexandre de Moraes, fala, muitos interpretaram em ruptura quando ele diz que não vai mais obedecer atos do ministro, Zé, você citou isso, mas foi bom que você frisou que ele estava se referindo a atos inconstitucionais e a nossa própria Constituição nos dá esse aval. Nós precisamos respeitar atos que estão previstos na Constituição. Tanto não precisamos respeitar atos inconstitucionais que a gente já teve um caso de um presidente do Senado, por acaso, bastante conhecido, chamado Renan Calheiros, que não respeitou um ato do então ministro Marco Aurélio de Mello, porque ele conseguiu, lá na interpretação dele da época, provar que era um ato inconstitucional e não houve qualquer questionamento, não houve Polícia Federal batendo na porta dele do Senado, no gabinete dele, nem na casa dele. O Brasil seguiu, porque a Constituição permitiu isso. A gente está vendo vários atos ilegais e inconstitucionais sendo baixados por ministros do STF, especificamente nas últimas semanas com mais frequência, pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, só para terminar, também não quero entrar nessa conversa de cálculo, Fiuza, mas a Ana citou aqui que ouviu um cálculo de 125 mil pessoas na Paulista. Ana, nós andamos pela Paulista, a gente sabe quantas quadras de superlotação ali. Eu trago uma lembrança de um cálculo oficial de uma manifestação em que eu estive como jornalista, cobrindo, que foi a maior das manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma em Curitiba, em que tinham, pelos cálculos da polícia militar, 200 mil pessoas, foi a maior manifestação registrada em Curitiba, até então, não acompanhei hoje, não sei como é que foi hoje, mas acredito que aquela continue sendo a maior já registrada, 200 mil pessoas, e o cálculo que a PM faz são três pessoas por metro quadrado. o que que eles fazem? A metragem da rua, quantas quadras tomadas, três vezes, os metros quadrados chegaram a 200 mil. E ali em Curitiba, a gente tem 10 quadras de calçadão, com uma rua muito mais estreita que a Paulista, e tinham 200 mil pessoas em 2016, na última manifestação pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Então, acho que cada um pode interpretar se está certo ou não essa conta dos 125 mil, eu prefiro fazer que nem o Fius, abrir a janela, olhar para fora, com o que os meus olhos mostram, e saber o que as ruas estão dizendo. E só para finalizar, dois recados aqui dos muitos que já estão aqui quentes no nosso chat, Francisco Jamal, liberdade aos presos políticos. As pessoas continuam manifestando aqui o que elas querem. Selma Campinho, voto auditável já. Na quarta-feira, um dia após os atos pró-Bolsonaro, diversas autoridades se manifestaram a respeito das declarações do presidente. As principais figuras relacionadas aos três poderes fizeram pronunciamentos e repercutiram na imprensa. O assunto, é claro, foi discutido na bancada do 3 em 1. Vamos conferir. A gente vai ouvir agora o comentário do Serrão, justamente, Serrão, sobre essa fala do Fux, uma fala firme, uma fala muito forte mesmo em reação às falas que também foram firmes do presidente Jair Bolsonaro. Mas aí eu quero saber de você, no que isso vai dar? Olha, saudações, meus amigos e amados haters. A gente está vendo que isso vai dar em problema. porque os poderes no Brasil não estão definitivamente conseguindo baixar a bola. Ontem, houve sim uma dura crítica do presidente Bolsonaro ao Supremo, a ministros do Supremo, mas também houve críticas do povo. E não adianta dizer que é o presidente que está incitando, não. Não, a população não está satisfeita com os ministros, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso, na minha avaliação, é um fato gravíssimo. Tanto que até num discurso de um caminhão ontem na Avenida Paulista, eu até chamei atenção para isso. Nós, cidadãos, temos que aplaudir o Supremo Tribunal Federal como instituição. O guardião da Constituição tem de existir. Inclusive, no Brasil, é certo que o STF tem que voltar a ser o guardião da Constituição e não um tribunal que julga tudo e qualquer coisa. Essa é a fonte das desgraças. Isso é causado por uma Constituição ruim que nós temos que dá margem à judicialização de tudo. Então, briga de galinha, disputa de time de futebol, se o presidente falou bem ou mal, se o deputado xingou, se o deputado vai preso ou não pelo crime que cometeu, isso vai para o Supremo Tribunal Federal. Tudo vai para o Supremo. É impossível um tribunal que tenha a capacidade, nem que ele fosse Supremo vindo de Deus, ele teria a capacidade de julgar tanta coisa quanto o nosso Supremo tem a suposição, tem a pretensão de julgar. Então, o nosso Supremo está operando errado. Rezo, estou aqui rezando todo dia, ele tem que voltar a ser uma corte constitucional. Rezo, a gente todo dia tem que fazer oração. Vamos ter no Brasil uma Constituição melhor do que essa de 88, que segundo seu criador Ulisses Guimarães, ela já nasceu ruim, porque ela precisava de revisão prevista já na própria gênese dela. Agora, o próprio Ulisses lembrava um fato importante, a Constituição, a lei, tem que ser cumprida, tem que ser, ela deve ser questionada do ponto de vista da opinião, mas ela tem que ser cumprida. então nós temos que entrar num novo modelo no Brasil, numa discussão realmente democrática entre os poderes. Por isso, é hora sim, o presidente Jair Bolsonaro vai ter que baixar o tom, a paciência dele, o estilo dele e negociar com os demais poderes. Sei que é horrível, a gente quando vai falar, ah, mas como é que eu vou negociar com o inimigo, vou negociar com aqueles que não querem o bem do Brasil ou o meu próprio bem. É, mas a política no Brasil, se ela não fizer isso, nós vamos para uma guerra civil. Então, quem tem que liderar o processo de vamos sentar e conversar é o presidente da república, por isso que aquela ideia da criação do conselho da república seria muito bom que você tivesse esse conselho e que depois que esse conselho fosse reunir, ele marcasse uma reunião convidando o próprio supremo, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal para participar também dessa conversa, já que nesse conselho não está prevista a presença do Supremo Tribunal Federal. Então, é hora do diálogo. Ou então, vamos para a guerra civil. O que vocês preferem? Muito bem. E esse conselho que o Serrão citou, na realidade, o presidente da república acabou se confundindo no discurso dele, né? Não era o conselho da república. Ele estava citando o conselho de ministros, enfim. Isso não está claro. Isso não está claro. Num primeiro momento, foi bem claro que ele falou conselho da república. Hoje vieram com a história de que não era bem isso, era outro conselho. isso não foi bom, não, tá? Muito bem. Vamos para os Estados Unidos conversar com o nosso Constantino. Consta, analisando aqui a fala do Fux, o Fux chama atenção pela omissão, pela falta no discurso do Bolsonaro de uma pauta reformista, visando justamente a redução da inflação, enfim. Você acha que faltou isso no discurso do Bolsonaro ontem? Não, eu acho que sobrou isso no discurso do Fux hoje. Eu, quando ouvi isso, não entendi nada. Eu me perguntei quantos votos o Fux teve e lembrei que nenhum. Só o voto de confiança da Dilma e do Dirceu, que disse que fez até acordo com ele, depois foi traído. Veja, em primeiro lugar, a fala toda do presidente do Supremo Tribunal Federal é lamentável e só é tratado como um grande estadista por uma mídia corrompida numa republiqueta de bananas. Sejamos bem diretos aqui. Ele cita um espantalho, que é uma tática manjada velha da esquerda. Ninguém vai fechar, enche a voz, estava nervoso, deu para ver, quase trêmulo. Ninguém vai fechar o STF. Alguém pediu isso? A gente viu milhões de pessoas na rua que a polícia do governador João Dória e a mídia acham que era 125 mil pessoas na Paulista e estava todo mundo pedindo liberdade, respeito, à Constituição. Eu não vi as pessoas pedindo o fechamento do STF e nem o presidente Bolsonaro. Então, em primeiro lugar, ele bate num espantalho que é uma tática bem manjada para não ter que lidar com as críticas da realidade, ilegítimas. Segundo lugar, ele fala do nós contra eles, que isso não dá mais para continuar assim. Ele foi indicado pelo PT, o partido que é o mestre, o doutor na arte do nós contra eles, do tribalismo, jogar uns contra os outros. E depois, ele veio com essa, resolvendo qual é a pauta prioritária do povo brasileiro. Povo este, que em uma parcela bem expressiva, estava nas ruas ontem pedindo liberdade. Então, ele me pareceu muito um jornalista típico de uma Globo da vida. Só que jornalista da Globo é o quê? Arrogante, acha que fala o nome do povo e não fala o nome de ninguém, a não ser o próprio empregador. Então, eu não entendi quem é o Fux para definir qual é a prioridade do Brasil. Ele não tem cargo eletivo, nem no legislativo e nem no executivo. O Fux não me representa. E eu tenho certeza que eu, falando isso, falo em nome de milhões de brasileiros. Fux não me representa. Ele representa um poder que deveria ser o guardião da nossa Constituição e que vem rasgando essa mesma Constituição com enorme frequência, motivo pelo qual muitos patriotas foram protestar nesse 7 de setembro. Então, há uma desconexão total entre narrativa e realidade, tanto por parte da mídia como por parte desse STF como por parte do establishment que quer uma democracia de gabinete, uma democracia sem povo. Estava tudo muito perfeito, não fosse esse pequeno incômodo no caminho, essa pedra no caminho que é o povo. Então, veja, ninguém vai desobedecer uma ordem, senão isso pode ser impeachment e tudo. Caberia dizer isso para o novo queridinho da imprensa, o Renan Calheiros, que em 2016, quando recebeu uma decisão do Supremo, assinada pelo Marco Aurélio Mello, se recusou a atender. E aquilo foi motivo até de discurso dentro do STF em que Gilmar Mendes queria o impeachment do Marco Aurélio Mello por ter dado essa decisão ao Renan Calheiros. Então, veja que há precedentes em recusar certas decisões. Quero lembrar aqui que o caminho é muito perigoso quando a gente acha que qualquer decisão, essa máxima é muito bonita, decisão judicial não se discute, se cumpre. Isso é muito bonito até um certo limite. Isso levou à reflexão da Hannah Arendt no limite extremo sobre a banalidade do mal, analisando ali burocratas do regime nacional socialista. Porque estavam apenas seguindo ordens, decisões. Então, há um limite. Aqui nos Estados Unidos, um dos grandes pais fundadores, Thomas Jefferson, sabia disso. Quando uma lei é absolutamente injusta e legítima, o indivíduo tem não só o direito como o dever, talvez, de não cumpri-la em nome da justiça. Então, é muito perigoso isso, é um discurso para agradar a patota da elite que quer a democracia sem povo, mas eu tenho certeza que isso vai jogar só uma lenha na fogueira do verdadeiro povo que estava nas ruas pedindo justamente limite ao arbítrio supremo. Constantino, quando esse povo grita eu autorizo, o que quer dizer? Quer dizer que querem uma parcela, são indivíduos, o povo é formado por indivíduos autônomos. O presidente a fazer o que? A usar na concepção dessa parcela do povo, usar o artigo da Constituição, artigo 142, em que juristas renomados como o doutor Ives Gandra Martins que estava na época da Constituinte, interpreta que é delegar às Forças Armadas um poder de reestabelecer a lei e a ordem a própria Constituição no nosso país. Isso seria na prática fazer o que? Significaria pedir a intervenção ao artigo 142 para uma intervenção militar e resgatar. Seria isso? Não, fechar o Congresso, reestabelecer. Não tem, o doutor Ives Gandra deu uma entrevista muito esclarecedora aqui na Jovem Pan para o direto ao ponto do Augusto Nunes explicando isso. Não é? Não pode ser dissolver poder algum se o que está escrito é reestabelecer. Então seria reestabelecer. Na prática a execução disso gera inúmeras dúvidas na cabeça de todo mundo. Mas, de novo, do jeito que a coisa vai hoje, temos crime de opinião no nosso país, a pessoa pregar o uso de um artigo da Constituição passou a ser algo inconstitucional. Então está feia a coisa. Bruno Atorlaio, quero te ouvir também justamente sobre esse tom do presidente Jair Bolsonaro e sobre essa reação do ministro Luiz Fux. Olha, o Luiz Fux, ele nos presenteia com um discurso muito bonito e muito pesado. Ele me lembra a descrição que faz o Dante dos hipócritas. Os hipócritas ali, no sétimo círculo do inferno, a pena deles é carregar, andar em círculos com um manto muito especial. É um manto feito de chumbo que, na superfície, reluz ouro. E o Fux, ele, como ninguém, me recordou dessa imagem da Divina Comédia, daquele círculo do inferno, porque fazia tempo que eu não encontrava tanta hipocrisia no mesmo vaso de ouro. Ele me fez lembrar também uma reprimenda satírica do Martinho Lutero ao Erasmo, quando uma vez o Lutero disse para o Erasmo, olha, as suas palavras, o seu discurso é muito bonito, mas o significado dele é muito perigoso. é mais ou menos como a gente está diante de um vaso de ouro repleto de excrementos. Lutero usou uma palavra mais forte, mas eu não vou repeti-la aqui. Foi essa a sensação que eu tive ao ler o discurso do Fux. Sobretudo, Paulo, quando a gente chega naquela parte em que ele começa a dizer o que é que os brasileiros precisam, quando ele começa a dizer que os brasileiros são um povo que realmente passam dificuldades e precisam das reformas. E aí eu gostaria de lembrar ao Fux que talvez a situação dos brasileiros ficasse um pouquinho mais tranquila se o STF não tivesse super salários, esses milhões de favorecimentos, lagosta, champanhe caro, todas essas regalias próprias a um poder que perdeu a noção do que é abuso. Perdeu a noção do que é abuso porque encomenda lagosta num país que numa pandemia precisou de auxílio emergencial para a economia não afundar. Então, o tom de hipocrisia do Luiz Fux é tamanho que eu acredito que na bolha de Brasília ele perdeu completamente a noção do que é o Brasil. E o Brasil tem um ponto ali que eu gostaria que ele entendesse daquilo que ele fala porque ele só diz palavras bonitas mas não tem conexão com a realidade. O Brasil está com problemas. Se a gente ficar nesse embate político que basicamente se fundamenta no fato de que a ala progressista das nossas forças políticas não aceita que o partido conservador que é aquele representado por uma ala da sociedade que defende lá a sua agenda exista porque esse é o problema no final das contas o problema do establishment é que direita não pode existir. Pode existir esquerda em vários matizes direita está proibida é inconstitucional então esse é o problema de fundo e aí de repente vem falar de que os brasileiros tem problemas assim e assim pelo amor de Deus se a gente tivesse justiça e se os ministros da mais alta corte dessem um exemplo não procurando regalias não procurando privilégios talvez algum ponto ou alguma vírgula do discurso dele valesse alguma coisa mas aquele discurso Paulo muito sinceramente independente do tom do presidente Bolsonaro que muitas vezes não se acerta com as palavras contudo ele é autêntico é mais fácil analisar o discurso do Bolsonaro porque é autêntico ele fala o que ele pensa no caso do Fux é mais difícil porque é um manto de ouro pesado e difícil de engolir o Semana da Pan fica por aqui muito obrigado pela audiência e até a próxima Semana da Pan Semana da Pan tudo o que foi destaque em nossa programação não se acertou não se acertou não se acertou O que é isso?